Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento bem às vezes me lembra Coisas que picaram muito tempo ou pode ser Na cansa do vento, não se cansa de voar Você pegou o tremendo, o som na cabeça O som pegou o tremendo, você na cabeça O som na cabeça Things that come sometimes And we forget to say Phrases in the wind Always there to remind Things that have been made For a long time, could you sing In the wind a song A love song wants to fly Você pegou o tremendo, o som na cabeça O som pegou o tremendo, você na cabeça O som na cabeça A love song wants to fly A love song wants to fly A love song wants to fly